DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência Você manda mensagem e ela não te responde Viu que está online e de repente some Tá ruim pra você Já ligou cinco vezes e ela não te atende Cai na caixa postal e você não compreende Tá aqui a real que eu vou te dizer Pare de ligar, pare de sofrer Pare de focar em quem não quer você Vai ter outras, invista Deixa ela pra lá, seja mais você Deixa a fila andar, o certo é esquecer Vai ter outras, mais de mil pra você Pare de ligar, pare de sofrer Pare de focar em quem não quer você Vai ter outras, invista Deixa ela pra lá, seja mais você Deixa a fila andar, o certo é esquecer Vai ter outras, mais de mil pra você Você manda mensagem e ela não te responde Viu que está online e de repente some Tá ruim, tá ruim, tá ruim pra você Já ligou cinco vezes e ela não te atende Cai na caixa postal e você não compreende Tá aqui a real que eu vou te dizer Pare de ligar, pare de focar em quem não quer você Vai ter outras, invista Vai ter outras, mais de mil pra você Pare de ligar, pare de ligar Pare de ligar, pare de sofrer Pare de focar em quem não quer você Vai ter outras, invista Deixa ela pra lá, seja mais você Deixa a fila andar, o certo é esquecer Vai ter outras, mais de mil pra você Olha o piseira do MG Pra você dançar Vai ter outras, mais de mil pra você